Quais foram as questões levantadas dentro dessa pesquisa? Bom, esse é um projeto que já está na quinta edição, que é uma parceria entre a Universidade de Passo Fundo com a CDL de Passo Fundo. Essa é uma pesquisa que tem com grande ênfase, entender um pouquinho melhor como é que o consumidor toma as suas decisões. Desde o momento que ele decide das compras, por que vai às compras, quando ele vai às compras, o que motivo, o que impulsiona ele ir às compras e depois disso, que ele está no processo de compra, quais são as variáveis que levam eles a escolherem entre uma loja e outra. Qual é a grande diferença dessa pesquisa deste ano? Nós segmentamos ela, nós olhamos o comportamento agregado e olhamos as particularidades de cada bairro. O que eu já vou antecipar antes mesmo dos dados é que as motivações para você comprar na região central e nos bairros já são diferentes. E ainda vocês vão ver na pesquisa que existem diferenças de comportamento de bairro a bairro. Quais foram as questões levantadas durante essa pesquisa? Bom, de maneira geral, são questões, são dois grandes grupos de questões. Uma, procura entender as motivações para ele ir à compra. E outra, como ele escolhe um ponto de venda. Para isso, nós fizemos uma etapa inicial, que a gente chama de uma etapa exploratória, usando toda uma técnica que a gente fala em marketing, que é de pesquisa de mercado, onde nós entrevistamos 30 consumidores com perguntas abertas, genéricas, para gerar indicadores de comportamento. Como disse, sobre o ponto de vista de que motiva ele ir às compras e escolher uma loja. Feita essa etapa, nós montamos um questionário, sempre pensando em uma visão do consumidor para nós. O ponto de partida não é o lojista, não é o pesquisador, mas sim o público-alvo da pesquisa, que eram pessoas que estavam em um processo de compra, em algum tipo de varejo, em passo a fundo, em alguns bairros que nós selecionamos. Foi feito um questionário, esse questionário, quando tinha questões fechadas, e foram aplicadas 511 questionários da cidade de passo a fundo. Para que a gente pudesse também segmentar melhor a pesquisa, e até pelas características do varejo de passo a fundo, conforme o próprio CDR identifica, nós dividimos essa amostragem em cinco pontos macro de coletas. Não o mesmo ponto, mas regiões ou bairros. O centro, Boqueirão, Petrópolis, São Cristóvão e Garacruz. Então vejam bem, segunda razão para comprar pela internet, facilidade para pesquisar e comparar produtos, está na sua frente, né? Tem a plataforma, então pode pesquisar e comparar. E preço mais baixo que nas lojas físicas, até porque o investimento de vocês é o quê? Maior. Já casos de consumidores, isso vocês já devem ter visto, vocês já fizeram daqui a pouco, que olham na internet, vão até a loja, experimentam e compram, né? Mas ele foi até a loja, aí tem uma oportunidade. E professor, qual é o perfil socioeconômico do entrevistado? Bom, nós temos várias características, né? O que é a pesquisa com o consumidor? Ela cruza esses indicadores de comportamento, as motivações e o processo de decisão do ponto de venda, com idade, renda e gênero dos entrevistados. Então, de maneira geral, os dados das pessoas que estavam no processo de compra, nessa segunda etapa quantitativa, que nos dá uma margem de erro de 4,5% para mais e para menos, 55,4% eram mulheres e 44,6% eram homens que estavam no processo de compra. O que nós identificamos também? Boa parte dos consumidores de passos fundos tem sido o médio superior e completo, né? 9,6% superior e completo, o que indica o consumidor num certo ou nível considerado de formação, por consequência de exigência. E ainda, do ponto de vista socioeconômico, dos consumidores que estavam comprando, né, em processo de compra, a sua maioria se concentra na faixa de 2 a 4 salários vivos. Como é que essa pesquisa, professor, ela pode ajudar o varejista a vender mais, digamos assim? Bom, são dois momentos da pesquisa, né? Primeiro fator, quando falam em questão de ir às compras, os consumidores, de maneira geral, eles vão para presentear em que data nos aniversários. Então, isso já nos dá uma perspectiva do logista saber que foi um dos principais momentos que eles vão às compras. É óbvio que toda pesquisa tem um objetivo central, que é auxiliar o público que vai utilizar a pesquisa a tomar decisão. Então, no caso específico, essa pesquisa é uma ferramenta proporcionada pela CDL e parceria com a UPF, que ajuda os logistas a montarem a sua estratégia, sua estratégia de mercado e também direcionar as suas operações no seu dia a dia e não só no seu atendimento, né? No pacote de serviços que o varejo emprego. Relacionar a pesquisa com o público-alvo de cada empresa, considerando particularidades de tipos de produto, vendido, renda, idade e gênero. A pesquisa tem as particularidades confecções e calçados, tem as particularidades de supermercado. Se você tem na tua base de dados ou no seu cadastro a idade e o gênero do seu cliente e a faixa de renda, é só combinar isso com os resultados da pesquisa referente ao bairro que você já tem uma ideia de procedimentos adotável. O que mais que a pesquisa nos ajuda? Ela permite identificar as diferenças entre o bairro e a região central e de cada bairro. É impressionante, às vezes, de um lado para o outro para a rua já muda o comportamento de compra, né? Professor, a pesquisa é focada para o varejista passofundense e para o público passofundense. Tem a possibilidade de deslocar a pesquisa para outros municípios da região? Bom, são duas situações. A pesquisa foi feita por consumidores que estavam comprando no comércio do passofundense. Então, você pode dizer que esse é o comportamento de compra daquela realidade, daquela realidade do momento da pesquisa e dentro do ambiente de passofundense. Você pode, sim, deslocar a metodologia para um outro local. Eu posso usar o mesmo método, com as mesmas etapas, os mesmos procedimentos, o mesmo protocolo técnico numa outra cidade. Que eu não posso dizer que o comportamento de Chapecó, de passofundense, de berichinha é igual. Então, simplesmente, pegar esses dados, entregar para o logista, para a Sibélia, em uma dessas cidades, tomar decisões é perigoso. As pessoas não estão mais programando agora esse dia especial para comprar, com exceção do sábado. Isso é um lado bom da pesquisa, um dado muito importante. As pessoas não escolhem um dia para comprar. Se tu motivar eles, eles vêm até você. Atendimento. Mas nós perguntamos na pesquisa o que é atendimento. Já vamos chegar lá. Segundo atributo, qualidade dos produtos. Terceiro atributo, limpeza. E o quarto atributo é o que? Preço. Significa o que? Preço está diretamente relacionado a relação custo-benefício, percepção de valor. Mas considerando o que? Atendimento, qualidade dos produtos e limpeza. Posso dizer o seguinte, que a faixa de idade que mais compra em shopping é entre 21 e 30 anos. É uma faixa bem específica. Vocês vão ver como isso também se repete na internet. A questão da idade é muito importante para as compras na internet. Que a internet também é um canal comercial que vem concorrer com o shopping e com o varejo de rua. São concorrentes, são pontos de venda. Qual é a diferença da internet? É um ponto de venda virtual, não é um ponto de venda físico. 35% dos consumidores dizem que sim, que já compram pela internet. Parece pouco percentualmente, mas não é pouco não. Isso vem crescendo ano a ano. O que a gente quando estuda o comportamento do consumidor tem que ter claro? A distância entre as compras dos produtos não é igual. Supermercado, tu vai quase todo dia, né? Móveis tu compra quantas vezes na vida? Toda semana? Todo mês? Vou mais adiante. Você compra ótica e rolojaria toda semana, todo mês? A distância das compras é diferente. Por consequência, eu não posso ter uma mesma estratégia de supermercado para vender o quê? Ótica. Eu não posso ter uma mesma estratégia de ótica para vender cosmético. Porque além de ter que considerar idade, renda, poder aquisitivo, eu tenho que ver a distância. Em outras palavras, quanto mais as compras são diárias ou de curto prazo, nós temos que trabalhar estratégias mais massificadas. Quanto mais distantes são as compras, o meu trabalho de motivar em trabalhar banco de dados tem que ser o quê? Muito forte. A distância é muito forte.